Boa tarde, gente. Boa tarde a você chegando nessa segunda-feira maravilhosa. O pessoal me pergunta uma coisa, já vou tirar a dúvida, tá? Já vou começando com uma segunda-feira maravilhosa, dia de abertura, dia de axé. Mas o senhor não trocou a camisa ainda, senhor Pedro. O senhor gravou sexta-feira com ela. O pessoal está me perguntando isso, gente. Já sou preguiçoso para trocar a camisa, que é uma briga. Ah, isso. Eu não gosto de estar lá de trocar roupa. Sabe que eu tenho um problema com o shopping, né? Eu vou no shopping, eu compro roupa apertada e roupa larga. Porque eu não gosto de experimentar a roupa. Mas assim, o nosso programa foi gravado na sexta-feira, sim. E hoje está indo ao ar aqui na TV Pampo. E é por isso que lá de vez em quando eu come essa camisinha, tá bom? Matando curiosidade os telespectadores aí que estão conosco. Bom, gente, hoje é um dia muito especial. Hoje, 18 de outubro, segunda-feira, dia de bará. Dia de abril, os caminhos. O orixá do movimento que abre os teus caminhos. Donos da encruzilhada, das portas, dos portais também, hein, gente? Não vale a pena a gente estar de bem com esse homem. Muito bem mesmo. Quero lembrar a todos também que hoje, lembrando a toda a nossa audiência, que estamos aí no outubro rosa. Verdade. A campanha aqui de conscientização, que tem como objetivo principal, alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero. O slogan desse ano é O que nos move é o amor pela vida. Está aí, gente. Está aí, fica, então, o nosso recado. Para todas as mulheres e amigas do Pedro de Oxum, do Programa Algumais, para as informações, acesse aí o site www.imama.org.br. Instituto de Mama do Rio Grande do Sul. Está aí a nossa parte e eu acho que é muito importante. E eu vou dizer assim, gente, como filho de Oxum, pai de santo, eu recebo inúmeras mulheres com esse problema. Muitos trabalhos são realizados pelo câncer de mama. A gente sabe que hoje a probabilidade de uma mulher ter câncer de mama é muito grande, bem maior do que não ter. Hoje é difícil dizer assim, qual mulher não vai ter câncer de mama? É muito difícil. Então isso a gente tem que conscientizar muito, esse momento especial desse atendimento, e de recorrer. E olha lá, mas se eu perdo, só dá essa mulher depois de 50. Aí que está o erro, gente. Meninas, mulheres jovens de 20 anos com esse problema. Então a gente tem que se conscientizar. Por que eu falo isso? Porque no terreiro bate tudo isso. Você sabia isso, gente? Que no terreiro é um dos primeiros lugares que a gente vive, vê o que está acontecendo na comunidade, com as pessoas. Mas se eu perdo no terreiro, a gente não vai ver a parte espiritual? Não, gente, não é a parte espiritual. No terreiro tu vem para desabafar, no terreiro tu vem para uma série de coisas. Fazer espiritualidade e itens como esse, como câncer de mama, câncer de próstata, problemas com a droga, a drogadição e tantos outros são falados em uma consulta. Então se você acha que você veio aqui para ver o seu futuro, não vem, não perca seu tempo. Porque o seu futuro é hoje. Então faz o hoje melhor para que a gente possa ter algo muito bacana. Eu não gosto, Isa, quando diz o seu Pedro, olha o meu futuro. Eu já digo, eu não sei o meu, vou saber o teu. É, eu já digo assim. Ah, o Búzio vê coisas do futuro? Claro que vê, mas não imponha ele a isso. Agora, o nosso futuro é hoje. As cartas também, elas dizem muito a tua situação de hoje, te prevendo possibilidades do amanhã. Não é, dona Isa? Exatamente. Dê o boa tarde, Isa. Boa tarde, pai. Boa tarde a todos os amigos do Algo Mais. Que a semana venha positiva, de boas respostas, de boas vibrações e que nos leve para a frente. Isso. E antes da Isa dar a carta do dia de hoje, vamos lembrar a todos que você compartilha lá o nosso programa nas redes sociais. Estamos lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. O que mais? Ah, no TikTok. No TikTok, logo a gente vai estar estourando a guardia público do TikTok. Vou fazer dancinha e tudo, Isa. Já estou até praticando, Isa. Já estou praticando, já estou praticando. Então vocês me aguardem. Que breve vai ter dancinha do Pedro, da Isa fazendo o chuchuzinho. É, a Isa vai fazer, sabe como é a dança do chuchuzinho? Não sei, mas vou aprender, pai Pedro. Então breve lá no TikTok também. A gente sabe o que vai ter no TikTok também, Isa? Me diga. Simpatia, Isa. Sabe o que vai ter no Instagram? Simpatia em 4K. Novidade aqui no programa. Algo mais. A gente está com equipamento novo para produzir coisas novas para você de qualidade. Então tem algo muito bacana. E o melhor, Isa, tu sabe ainda? Diga, pai. Gente pessoal que curte lá o YouTube. Tem muita gente que nos assiste no YouTube, tá? Inclusive ou algo mais, tá? Matérias novas, exclusivas para o canal do YouTube. Olha, perfil, olha. Vou botar essa gente no serviço aqui, tá? Vou botar essa gente. Isa, a carta do dia de hoje, minha amiga. A carta do dia de hoje, desse início de semana, nos fala das interferências que todos nós temos nas nossas vidas e da necessidade de neutralizar, de eliminar, de tirar do caminho tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento. Tá aí, gente. Então tá aí a dica da dona Isa e para você que quer agendar um horário, aproveita agora, porque é um grande momento. Já estamos trabalhando no EBO 2022, EBO de Oxum. Olha, gente, o próximo ano eu estou com tanto otimismo, sabe? Com o que se refere à família. Porque o próximo ano a gente vai falar muito mais ainda. Ele vem carregado de Oxum, ele vem carregado de amor, ele vem carregado de tantas coisas lindas. E a gente vai falar para você aí que nos acompanha, tá? Então, olha, são maravilhas. Nós tivemos agora a mesa de beijo aqui no ELE. Pode mostrar um pouquinho das imagens enquanto eu falo, gente, sem áudio. E assim foram muito lindas a obrigação do coração de mãe, que é uma prévia do que vem por aí no próximo ano. Estamos já preparando um material muito bacana para o trabalho de final de ano que ocorre em dezembro, né? Isso no primeiro dia de dezembro. A gente até vai tentar antecipar algumas coisas já para não dar aqueles famosos atropelos de final de ano. Mas assim, é muita coisa especial para você. Então, para você que está vendo aí, ó, vendo o que foi o coração de mãe, imagem do coração de mãe, que foram muito bacanas, as crianças participando. É assim que a gente trabalha aqui dentro do ELE, gente. Quando eu falo que nós fizemos o EBO de Chapanã, que foi uma maneira semelhante, porém de outro formato. E hoje nós trabalhamos com a prosperidade de imbede, que são as crianças, que são os orixás, que nos acompanham a todo momento. Então é muito bonito. E você que quer saber essa imagem aí na íntegra, está lá no YouTube, no Facebook, vai lá, dá um curtir, para você entender o que é um trabalho espiritual. Pode ir mostrando aí um pouquinho, Augusto. Porque muitas das pessoas ficam pensando, mas o que é um trabalho? O que é uma macumba? Está vendo aí que coisa mais linda do que é uma macumba? Uma macumba do bem, tá, gente? Uma macumba do mal, não sou, não estou para isso, tá? Mas nesse trabalho a gente trabalhou amor, família, harmonia, justiça, tudo aquilo que nós nos propomos, né, Isa? E o que o pessoal gostou, que foi com um valor muito baixo, quase simbólico, né, Isa? Era acessível a todos e vários fizeram. Então é muito bacana. Então a gente vai começar a mostrar alguns rituais para vocês. Esse é um deles, que se chama Mesa de Beijo, que está associado ao coração de mãe. Então muitas coisas bacanas aconteceram aqui no sentido de fazer você melhorar, de fazer você prosperar. E o próximo ano ele vem carregado disso, gente. Porque é um ano voltado para esse fim. E você que está vendo as suas imagens e acabou o preconceito, é, porque muitas das coisas, quando eu digo, o preconceito acontece quando não existe conhecimento, né, Isa? Então quando a gente dispõe esse conhecimento para vocês, nessas imagens que vocês estão vendo, aí dá vontade de, ah, eu quero fazer uma consulta, seu Pedro. Então aponta o teu celular aí porque é rico hoje. Ah, seu Pedro, eu quero ir na Marista. É só agendar o teu horário e vir, não importa o teu problema. Estamos aqui para te auxiliar, te ajudar, te orientar, que isso é muito importante, Isa. A orientação, Isa, ela tem uma base importante, amigos e amigas. Horas vêm pessoas aqui com ideias completamente deturpadas, tá? E a gente passa essas pessoas, coisas novas, mostra a vida de outro ângulo, onde elas podem se tornar melhores, né, Isa? Sempre. Porque o grande problema é quando vem uma pessoa aqui, vem muitas pessoas perturbadas assim, né? E a gente faz o nosso trabalho e muda esse quadro desta maneira, tá bom? Então vocês assistiram um pouquinho hoje, um pouco do Eleo Xunocô, da parte interna, da parte mais sagrada, hein, gente? Eu não costumo mostrar isso, não, mas estou fazendo isso de coração para você. Então quer agenda ao teu horário? Liga para o 3320 do 50, agenda, a consulta por telefone, presencial, que será um prazer. Pessoal de Tramandaí, estou me organizando com agenda agora para o final do ano, para Tramandaí, continua atendendo alguns dias lá. Para você que é do litoral, quer consulta na praia? Lembrando assim, entra numa agenda especial e assim que eu for aí eu te aviso. Estou com muita saudade da praia. Eu quero ir para a praia. Eu acho que esse final de semana eu vou, isso. Final de semana, domingo, né? Porque com muito trabalho a gente está trabalhando até os sábados e graças a Deus, né, Isa? Podendo assim estender o nosso trabalho a outras pessoas também. Dona Isa, você já tirou a carta do dia? Já mostramos. Então, essa é para ti. Olá, Pedro e Dona Isa. Gostaria de uma palavra amiga, de uma orientação para recuperar minha fé. Eu sou uma senhora aposentada, tenho 70 anos. Meu marido se encontra acabado. Meus filhos não conseguem estar presente em nossas vidas. E é a hora que eu perco as forças, seu Pedro. Que é o momento que eu mais precisaria deles. Aí eu digo, ai meu Deus do céu. Por isso que eu digo, olha, é bom estar com os filhos, com os amigos, brigando. Porque se briga é por amor, tá? Se briga é por amor. Do que o desdém. Do que... Não me envolvo, eu não faço nada. Me sinto esgotado e sem energia. Quero demais melhorar, seu Pedro. Porque se eu estiver bem, eu consigo ir em frente. Que mulher forte, hein, Isa? Nós estamos falando de uma senhora de 70 anos, que não quer se entregar. Tem problemas? Tem. Isa, Goste, um por favor. Pois é. Tua palavra de mulher para uma mulher que precisa muito, de força. E para essa amiga de 70 anos, o jogo mostra que realmente o suporte espiritual está fazendo falta na sua vida. A energia que os orixás podem lhe trazer, o axé dos orixás, é imprescindível nesse momento. De melancolia, de fragilidade e para o nível de exigência que a senhora está tendo com o marido doente, com a ausência dos filhos. Então, buscar ajuda e buscar o seu fortalecimento é absolutamente necessário. Ah, e a dica da Isa para o dia de hoje. Bom, vamos chamando o WhatsApp para você que participa do nosso programa através do WhatsApp. Roda o WhatsApp. Boa tarde, pai Pedro. Eu queria saber sobre o meu casamento. Já vai por cinco anos que a gente está vivendo juntos e qualquer briguinha ele vai para a casa da mãe dele. Uma inquietude dentro de casa. É 17 de sete de 74 e ele é 15 de 1 de 1980. Tá bom. Isso, a gente volta para a casa de mamãe. Mamãe danada ainda aceita. Se fosse eu, mamãe e papai, pegava um pau e corria. Ah, tô. Bota. Vai cuidar. Vai cuidar da tua mulher. Não tem vergonha. Vai cuidar da tua mulher, o cara de cuica. É verdade, gente. E não é tão novinho, né? É um pouco. Tá, mas aí vamos entender o caso dessa esposa angustiada. Casada há cinco anos, dá um estressezinho qualquer. O marido se revolta, faz bem sim. Se a gente espera para a mulher, não para o homem. Barbado. Falta ele ser mais homem. Não, tô falando da sexualidade dele. O que eu tô te dizendo é que ele é babado por ti, por ela. E assim, é só isso? Não, não é. Ele tem um sério problema de fragilidade emocional e espiritual. E até te digo por quê. O santo dele aqui, ele é muito criança, tá? Olha as ações dele, isso não é coisa de criança. Então ali tem um santo criança e esse santo é muito rebelde. Só que esse orixá dele, que não faz mal a ele, pelo menos a intenção não é essa, a criança nunca quer te fazer mal. Mas passa esse lado instintuoso dele de ser um eterno bebê e agir como um eterno homem frouxo. Então, é, perdão amiga, desculpa, tá? Então tem como resolver isso? Vão mostrar o lado macho show dele e saber enfrentar essas dificuldades. Porque Isa tem homem frouxo. Muito. E ultimamente eu tenho visto muito um homem frouxo. Que não segura no bigode, não segura em lugar nenhum, né? Age como um adolescente eterno. Isso é ruim. E eu até entendo, gente, porque homens levam tempo a amadurecer. Por exemplo, eu acho que amadureci na plenitude a partir dos 30, Isa. Agora eu acredito que esse moço deve ter mais de 30, né? 40. Mas mesmo assim, eu até aprontava pra minha primeira mulher, mas eu era jovenzinho, tinha 20. Posso falar, Isa? Deve. Casei com ela, fui morar no bairro Ipiranga, ali na Avenida Ipiranga. E a minha tia morava na João Pessoa. Isa, te juro por Deus, Isa, era uma coisa automática. Eu saí do trabalho pra onde eu ia? João Pessoa. Pra casa de titia. Na hora de ir embora, onde eu ia? Pra casa de titia. Verdade, mas o Pedro só tinha 20 aninhos, era um bebezinho, né? Era queridinho, bonitinho, saía pra casa de tia. Aí daí a tia, vem cá e não vai pra tua casa, mas eu tô na minha casa. Aí a tia, eu disse, puxa vida, me esqueci. Lá eu ia pra Avenida Ipiranga. E assim até pegar o jeito, viu, Emerson? Então não adianta a mamãe passar um talquinho na bundinha do nenê pro resto da vida, que não dá horas, o bichinho não tem que acordar. Bem que eu acho que o marido dela tem mais de 20, tem mais de 30, Isa. Ah, coitadas das mulheres quando pegam um homem bebê. É, a senhora tem filhos ou não? Se não tem, dá jeito. Arruma a barriga e bota ele no compromisso. Se você é pai, amadurece muitas vezes. Ou piora. Ou a gente não vai vir falar com a gente, tá bom? Vou lá, Pedro, meu marido pediu um tempo, seu Pedro. É um tempo pra pensar, tá? Se quer continuar ou não casado comigo, casado comigo. Eu sei que eu pressiono ele, seu Pedro, muito, muito, muito. Eu sou terrível, seu Pedro. Exijo um amor muito grande da parte dele. Eu não sou correspondido, seu Pedro. Ele está hospedado em um hotel já há duas semanas. Às vezes, vou ali na frente espiar ele e noto a presença de muitas mulheres. Mas é um hotel, meu bem. Ele está me traindo, seu Pedro. Ele vai voltar pra mim, a Francielle, de 48 anos, que... Um corre pra casa da mãe e o outro vai pro hotel. E o outro vai pro hotel. Tá tudo errado, tá tudo errado isso. Tá tudo errado. Daqui a pouco pegamos um homem frouxo e esse é muito valentão. Valentão nesse sentido, tá, gente? O que que está acontecendo? É o silvio demais da tua parte. Porque, gente, imagina te chegar em casa, com a cabeça cheia. A mulher chegar em casa. É também de cabeça cheia, que tem boa parte das mulheres que trabalham hoje. Mas mesmo aquela que fica em casa. Aí, em vez de ter um amorzinho, tê-tê-tê, tê-tê-tê, um beijinho, um carinhozinho, um drinkzinho, um happy hour. Vamos discutir relação, como diz a Lucimar. Vamos ter uma discussão de relação agora. Aí fica com ciúme. E a senhora é ciumenta. A senhora assinou aqui o atestado de ciumenta. O homem está hospedado no hotel. A senhora vai no hall do hotel. Na entrada, pra ver quantas mulheres vão entrar. Será que todos vão lá pro apartamento 101? É, tá supervalorizando ele. Muito, muito. Acho que a senhora tá precisando de auxílio, ajuda. E outra coisa, quer saber bem real? Vou pegar o nomezinho dela aqui, ó. Dona Franciele de Lajeado. Liga agora, vem a Porto Alegre tomar um café comigo ou faz uma teleconsulta. Porque a senhora vai perder seu marido. Isso é fato. O senhor viu aí, seu Pedro. Querida, não precisa ver o que é fato. Se esse casamento continuar errado, ele vai arrumar outra. Ele vai largar a senhora. E ele lhe ama. Agora, a senhora, para com isso. Vamos acertar esses pezinhos. E até dizer que é que tá precisando de trabalho a ele. Não é ela, Isa. Ah, desculpa. Sinceridade, sinceridade. Pode doer, mas ela é certa e objetiva. Roda o WhatsApp aí pra mim, por favor. Cruz credo isso. Não, eu queria saber o que que acontece comigo. Que eu, quando eu luto pra conseguir alguma coisa, logo acontece alguma coisa que eu tenho que gastar dinheiro, que eu tenho que... Então, tipo assim, eu dou um passo pra frente e dois pra trás. Sempre pra trás. E a minha data de nascimento é 11 de 2 de 1978. Quer dizer, entrou numa mão, saiu com as duas ali, Isa. O que que tá vendo com isso, Isa? Eu chamo de corte isso, sabe, Isa? É. Corte. E muitas das vezes você é da karma. Poxa, trabalhei, lutei, conquistei. Bom, agora entrou, dinheirinha boa. Agora até vou pintar a casa. Vou comprar um cargo. Vou viajar. Ah, daqui a pouquinho meu parente caiu antes do hospital, precisa de mim. O fulano cai mal. Deu um... Caiu um raio aqui na minha casa. E eu penso, o que que eu faço, Isa? É, e o senhor tem razão na sua percepção, porque o karma pode estar vinculado a N fatores e a N segmentos da vida. E o teu é no caminho de prosperidade. Existe esse corte, existe sempre esse voltar pra trás. Então, a vida não anda, não progride. Trabalha o teu karma. Te livra de tudo aquilo que te impede de crescer. É, porque tem gente que tem linha de vida, parece um cardiograma. O melhor, um gráfico do Brasil sobe e desce, sobe e desce. O melhor do Brasil só sobe, né? Mas tem um gráfico, né? Imagina uma batida cardiológica ali. É como se fosse teu, a tua vida kármica. Então, tem que acertar isso, querida, acerta. Se tu tivesse ligado no mês passado, tu teria entrado no Axé Coração de Mãe. Ele foi pra esse fim. Ele ajudava também nesse fim. Mas agora já passou. Mas tem outras coisas que a gente pode ser feita pra te, tá? Então, liga pro 332250. Agenda teu horário. Ou aponte teu celular pra nós. QR Code que é estar no ar. Agenda teu horário. Vem falar conosco. Vamos rodar outro WhatsApp. Tem outro WhatsApp no ponto? Alô, seu Pedro. Oi. A minha amiga é Cilei Jerônimo. Ela nasceu no dia 19 de 12 de 1961. Ela está praticamente cega. Está precisando de ajuda. Já passou por tudo que é médico. Não acho nada nos olhos dela. Eu peço, por favor, uma ajuda, um socorro pra minha amiga, que mora em Santa Catarina. Bom, então deixa eu passar o recado e a senhora passe esse recado pra essa moça. Porque é assim, gente, incrível que pareça. Eu tenho pessoas que vêm aqui com deficiência visual e disseram, Pedro, eu sei que o senhor faz milagres. Eu posso ficar boa dos olhos? Gente, já vi casos que sim, sim. Mas é muito, muito, muito difícil. Só que ela falou uma coisa que me deixou muito interessado. Ela disse que ela já foi e os médicos, médicos que não encontram o motivo lógico da cegueira dela. Quer dizer, ela não tem problema no globo ocular, no canal ocular. Em si, com a visão, ela só não enxerga. Bom, aí a senhora vai ligar pra ela pra gente conversar. Nós vamos fazer uma consulta, aí eu vou poder te ajudar. Porque assim, se o exame médico bateu ali, que ela está ok. Eu sou leigo nessa área, tá, gente? Mas se os olhos estão tudo funcionando, o cérebro está processando essas imagens que vem através do canal óptico. É isso, né, Isa? Eu entendo de parafuso e fio e câmera. De olhos é quase igual, mas não é bem assim. Mas se o médico atestou que está tudo bem, que não tem uma razão lógica, pra esta cegueira, me procura que a senhora vai ver muito mais. Muito mais. Gente, isso é problema espiritual. E vamos entender que dentro do panteão africano, Isa, nós temos um orixá que só cuida disso, que é o Xalá de Urumilaia. Ele é cego? Ele não enxerga. Ele não enxerga. Que é o responsável pela maior visão que existe. A terceira visão e a visão dos búzios. É, esse é o orixá. Quando a gente joga búzios pra vocês, a gente chama o Xalá de Urumilaia, porque é ele o dono dessa, desse jogo, desse oráculo. E, curiosamente, ele não enxerga. Agora, vamos enxergar a vida de outra maravilha. Eu tenho uma amiga minha aqui no bairro da Restinga, que ela me assiste todos os dias. Beijo pra ti. Ela tem problema de visão. Mas, gente, a sensibilidade apurada que essa menina tem, e ela é conhecidíssima aqui na casa e amada por todos. Meu Deus, é uma coisa, assim, que a visão é um detalhe. Porque as pessoas que eu conheço que têm problema de visão, têm audição aguçada, aromas, cheiros aguçados. Olfato. Olfato, perdão, Isa. Muito obrigado. Olfato aguçado, sensibilidade aguçada, que horas compensam uma outra. Agora, tem o caso. Não é esse, tá bom? Vamos chamando o WhatsApp, pra você que tem o WhatsApp no ponto, roda! Eu tive um aborto espontâneo em dezembro. Até então, não consegui mais engravidar. Gostaria de saber se serei mãe. Minha data de nascimento é 21 de 6 de 82. Vou ser sincero nisso. E já vai me dando a carta, vai me dando a segunda opção. Eu vou tornar, dizer, ou se tivesse me ligado no mês passado, por ter participado do Coração de Mãe, gente, eu acredito em milagre, eu acredito em poder, porque eu já vi várias vezes, somente quando fala de gravidez de ser mãe, o ato de ser mãe. Aqui, tu perguntou e eu julguei. Os bíblos disseram, não, tu não vai ser mais mãe. Pergunta radical. Abre uma possibilidade? Abre. Porque B de Oxum e Isa estão respondendo. Foram eles que estão dizendo que sim. O contra foi muito grande. Agora, o que eu atribuo aqui, Isa? Houve feitiçaria com essa moça. Houve um corte muito claro e o corte está aqui. Não sei se tem como aproximar mais a câmera, Emerson. Não tem mais. Tenta, Emerson. Outra câmera consegue? Chegar nesse búzio aqui, bem escondidinho. Isso, corta para mim enquanto ele dá o zoom ali. Isso. Fechou? Olha aqui, olha. Esse orixá até eu vou tirar aqui, vou tentar. Vamos fazer uma mágica aqui. Não mágica não. Vamos ver se eu consigo mostrar. Vou pegar aqui, vou mostrar mais um pouquinho. Olha como o búzio está. Esse búzio nessa posição, da onde vem Isa? Ele diz que houve um corte muito forte. E é raríssimo o búzio caindo nessa posição, gente. O que eu diria, minha amiga? Foi cortado. Foi atrapalhado. Você perdeu. Você abortou. Deixa eu arrumar de novo aqui, tá? Mas isso me dá esperança que a gente pode mudar. E eu digo para vocês. Vai lá no Facebook e olha uma menina que também não podia engravidar. Semana passada eu vi ela aqui no Ilê. Uma barriguinha tão linda, Isa. Eu adoro mulher grávida. Eu acho tão linda, tão linda, tão linda, Isa. Eu acho tão linda, tão linda, uma mulher com aquela barriguinha. O poder que a mulher tem, né? Deixa eu até levantar um pouquinho, né, gente? O poder que a mulher tem de uma mulher grávida gerando a vida. É, eu sou pessoa barrigudinha também. Isso aqui é cerveja, gente. Isso aqui é cerveja, esquece. Feliz do homem que pudesse gerar um filho. Eu acho que a mulher... Acho não. É, a mulher tem um papel lindo de ser a geradora. O homem foi um mero participante, foi naquela hora e deu, né? Ai, ai, ai. E deu, pronto. Papai, a gente vai ver depois. Eu sei que tem muitos homens aí que têm esse sonho, né, Isa? A gente vê na internet, olha o homem que está grávido. Aí vem ver, não é bem assim, o homem não fica grávido. Mas eu acho que a tecnologia ainda vai dar isso, esses homens corajosos, sabe? Que querem ser iguais às mulheres. Olha aí, gente, que lindo. Fotos das obrigações. Isso aí é uma... Teve uma mãe que veio sedentamente nessa obrigação, porque o sonho dela é você ficar grávida. E aqueles olhos verdes dela, que eu gosto muito dela, eu tenho certeza que ela vai conseguir. A gente até brincou, cuidado, quem quer engravidar, sentar na mesa, que teve na obrigação agora, recentemente, no ILEI. Isa de Oxum, o que é que tu me diz, minha filha? Pois é, eu concordo com o senhor quando o senhor percebe que existe uma dificuldade enorme para essa moça realizar o sonho dela da maternidade. Existe um corte, existe alguma coisa que atrapalhou esse teu projeto. Então, é preciso cuidar clinicamente, mas também o lado espiritual. Tá certo. E a gente vai ler mais uma cartinha aqui para a Isa, gente, para falar sobre um caso aqui. Olá, Pedro, fui diagnosticada com câncer de mama. O nódulo está no estágio 2 da doença. Tu sabe o que é o estágio 2 da doença? É, já não é tão inicial, né? Ah, já não é tão inicial. Vou iniciar o tratamento já na próxima semana que vem. Na próxima semana. Isso tudo está mexendo demais com a minha autoestima, com a minha saúde mental e com a minha energia. Gostaria de saber se vai dar certo, seu Pedro. Eu acredito muito nos orixás. Preciso de um bom trabalho. Ah, com certeza, eu preciso trabalhar. Um bom trabalho, o que é, gente? As pessoas trabalham e vão tirar o câncer? Não. Um bom trabalho é trabalhar a tua espiritualidade para que tu melhore. E disse, fique boa. Isa de Exum, responde para ela. A Silvia, de 58 anos, da cidade de Porto Alegre. Silvia, uma moça jovem ainda, 58 anos. A tua força pessoal vai fazer com que tu supere esse momento e que tu vença o câncer. Tá certo, vamos ser vencedor aí contra o câncer, né, gente? É outubro rosa. Vamos lá participar dessa campanha, gente. Mulheres, não facilitem. Mulheres, cuida do teu campo espiritual, ajuda muito. Você que tá em tratamento, vai lá. Busca a tua fé. Liga pro Willet. Agenda a tua consulta. Trabalhar o espiritual ajuda muito, gente. Eu já vi muitos milagres. Agora, nesses dias, ainda trabalhei com uma filha muito especial. Tava ela, fez obrigação, né, Isa? Com a cabecinha rapadinha, rapadinha. E a gente encheve ela de beijo. Hoje, hoje, ela me disse que tá muito melhor, que tá vencendo o câncer. É dessa maneira, gente. Não é um e nem dois. Olha, câncer, eu acho que eu dou umas coisas com mais e a gente trabalha aqui, hein? E mais esse tu tem. Então, vem. Vem pro Willet você também, tá? Liga pra nós e a gente vai encerrando o programa de hoje com o Imagens da Mesa de Beijo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.